Sedutores Me domina, me escraviza, me fazendo ser mais tua Sedutores são teus olhos, não me deixam nem pensar Me domina, me escraviza, me fazendo ser mais tua Novamente em teus braços Vivo loucuras tão naturais Depois até esqueço de tudo E lembrar não adianta mais E vai ser uma loucura Amor, bem mais louco A cada beijo uma aventura Com desejo corpo a corpo Me fazendo ser mais tua Ó meu desejo É a banda Capricórnio Capricórnio Novamente em teus braços Vivo loucuras tão naturais Depois até esqueço de tudo E lembrar não adianta mais E vai ser uma loucura Amor, bem mais louco A cada beijo uma aventura Com desejo corpo a corpo Me fazendo ser mais tua Ó meu desejo 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 A CIDADE NO BRASIL Você partiu, me deixou aqui sozinho Triste fiquei sem teus carinhos Jogado na solidão Já não dá mais, só ouvindo as promessas Quero saber a verdade Se é apenas diversão Já não dá mais, só ouvindo as promessas Quero saber a verdade Se é apenas diversão Meu coração não aguenta mais sofrer E nem viver de ilusão Esta saudade vem me machucando Partindo meu coração Meu coração não aguenta mais sofrer E nem viver de ilusão Esta saudade vem me machucando Partindo meu coração Já não dá mais, só ouvindo as promessas Quero saber a verdade Se é apenas diversão Já não dá mais, só ouvindo as promessas Quero saber a verdade Se é apenas diversão Meu coração não dá mais sofrer Meu coração não aguenta mais sofrer E nem viver de ilusão Esta saudade vem me machucando Partindo meu coração Meu coração não aguenta mais sofrer E nem viver de ilusão Esta saudade vem me machucando Partindo meu coração Meu coração não aguenta mais sofrer E nem viver de ilusão Esta saudade vem me machucando Partindo meu coração Meu coração não aguenta mais sofrer Tava retado pra danar Esse teu cheiro de afusena Até o salão virou pequena sala O teu cheiro exala No fogão a moda espanhola Teu perfume me embriagou No trilhado da castanhola A viola do poeta se encantou O meu amor é que nem cheiro de afusena O chameco da morena O chameco da morena Que pena o vento levou O meu amor é que nem cheiro de afusena O chameco da morena Que pena o vento levou Tava retado pra danar Esse teu cheiro de afusena Até o salão Até o salão virou pequena sala O teu cheiro exala No fogão a moda espanhola Teu perfume me embriagou No trilhado da castanhola A viola do poeta se encantou Tava retado pra danar O meu amor é que nem cheiro de afusena Esse teu cheiro de afusena Até o salão virou pequena sala Pro teu cheiro exala No fogão a moda espanhola Teu perfume me embriagou No trilhado da castanhola A viola do poeta se encantou O meu amor é que nem cheiro de afusena O chameco da morena Que pena o vento levou O meu amor é que nem cheiro de afusena O chameco da morena Que pena o vento levou Tava retado pra danar Esse teu cheiro de afusena Até o salão virou pequena sala Pro teu cheiro exala No fogão a moda espanhola Teu perfume me embriagou No trilhado da castanhola A viola do poeta se encantou No te amo No ruas do poeta se encantou uvo o vento перепoltado Meu amor me fez sofrer Recusando meu querer Me deixando nessa solidão Nunca mais eu quero ver Seu retrato que guardei Dentro do meu coração Tava querendo esquecer A paixão desesperada Deu em nada Foi você que me fez sofrer assim Me trocando por alguém Isso é o fim Vai sumir essa saudade Que maltrato sentimento Meu amor me deu uma chance Me bota no teu pensamento Vai sumir essa saudade Que maltrato sentimento Meu amor me deu uma chance Me bota no teu pensamento Meu amor me fez sofrer Recusando meu querer Me deixando nessa solidão Nunca mais eu quero ver Seu retrato que guardei Dentro do meu coração Tava querendo esquecer A paixão desesperada Deu em nada Foi você que me fez sofrer assim Me trocando por alguém Isso é o fim Vai sumir essa saudade Que maltrato sentimento Meu amor me deu uma chance Me bota no teu pensamento Vai sumir essa saudade Vai sumir Vai sumir que maltrato sentimento Meu amor me deu uma chance Me bota no teu pensamento Vai sumir essa saudade Vai sumir que maltrato sentimento Meu amor me deu uma chance Me bota no teu pensamento Vai sumir essa saudade ia ser através do nosso povo Vai sumir esselingen Vai sumir que maltrato sentimento Vai sumir que maltrato foi Vai sumir que maltrato vaja Então viu uma Mouse Pra matさん Vai sumir que maltrato sentimento Vai sumir que maltrato sentimento Ainda não vai sumir que maltrato sentimento E o baneirão é quente, é mulher pra todo lado Uma pra ele, dez pra gente, tô no meio do embalo Nessa mistura doideira comecei na sexta noite Só parei segunda-feira Com a mistura que fiz, era frio e de repente Virou quente, chegou gente, mexeu o coração da gente A mistura agora é quente, 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 muito quente Caliente, quente, quente, bebe o coração da gente Eita, o porrozão gostou, é a banda Capricórnio O clima é frio e o baneirão é quente É mulher pra todo lado, uma pra ele, dez pra gente Tô no meio do embalo, dessa mistura doideira Comecei na sexta noite, só parei segunda-feira Com a mistura que fiz, era frio e de repente Virou quente, chegou gente, mexeu o coração da gente A mistura agora é quente, 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 muito quente Caliente, quente, quente, bebe o coração da gente O clima aqui é frio e o baneirão é quente É mulher pra todo lado, uma pra ele, dez pra gente Tô no meio do embalo, dessa mistura doideira Comecei na sexta noite, só parei segunda-feira Com a mistura que fiz, era frio e de repente Virou quente, chegou gente, mexeu o coração da gente A mistura agora é quente, quente, muito quente Caliente, quente, quente, bebe o coração da gente Eu me senti com você, comigo é bem melhor Não importa o que pensar, é você que eu quero amar Se te entender, não vou mais provocar O passado não interessa, é você que eu quero amar Paixão é tudo o que eu sinto É verdade, eu não mimo, eu preciso de você Razões eu tenho pra mostrar O motivo é um só meu bem, eu te amo pra valer Quero você, amo você, seu amor Quero você, amo você, seu amor Tanda, capricorna, capricorna, capricorna Eu me senti com você, comigo é bem melhor Não importa o que pensar, é você que eu quero amar Sem te entender, não vou mais provocar O passado não interessa, é você que eu quero amar Paixão é tudo o que eu sinto É verdade, eu não mimo, eu preciso de você Razões eu tenho pra mostrar O motivo é um só meu bem, eu te amo pra valer Quero você, você, amo você Quero você, amor Quero você, 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 eu quero você Quero você, 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 eu amo Paixão é tudo o que eu sinto É verdade, eu não mimo, eu preciso de você Razões eu tenho pra mostrar O motivo é um só meu bem, eu te amo pra valer Quero você, eu amo você, eu quero você Amor, só quero você E amo você, eu quero você Amor, quero você A CIDADE NO BRASIL 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 Vem teus velos de vão Vai saçando teu destino Em cima de uma razão Apoiando na carreira Trabalhando a vida inteira Na derruba da novilha Vem se tua missão Menina linda, vem Fazer teu vaqueiro ganhar Na vaquejada tem Derruba de boi De tardezinha Vem fazer teu chinelo xia Bo, 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 pra nós dançar Menina linda, vem Fazer teu vaqueiro ganhar Na vaquejada tem Derruba de boi De tardezinha, vem Fazer teu chinelo xia Bo, 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 pra nós dançar Ê, boi, bia, bambunga E vo, 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 e vo Supera o menor destino, veste teu belo chipão Vai traçando teu destino, em cima de um alazão Apoiando na carreira, trabalhando a vida inteira Na derruba da movilha, vença em tua missão Menina linda, vem, faz o teu vaqueiro ganhar Na vaquejada, vem, derruba de boi De tardezinha, vem, faz o teu chinelo cheia Com a robô dobra, nós dança Menina linda, vem, faz o teu vaqueiro ganhar Na vaquejada, vem, derruba de boi De tardezinha, vem, faz o teu chinelo cheia Com a robô dobra, nós dança Eboi, biá, mangangá Menina linda, vem, faz o teu vaqueiro ganhar Na vaquejada, vem, derruba de boi De tardezinha, vem, faz o teu chinelo cheia Com a robô dobra, nós dança Eboi, biá, mangangá Eboi, biá, ruhi Eboi, biá, ruhi Eu nasci muitas pessoas, descobri meu amor Me inspirei naquele sonho que me fez um sonhador E correndo pros seus braços, novamente te encontrei Eu nasci uma paixão que pra você sempre guardei Me cantei com teu olhar, que me fez parar no tempo Você veio me mostrar o verdadeiro sentimento Me cantei com teu olhar, que me fez parar no tempo Você veio me mostrar o verdadeiro sentimento Quero te amar, oh, quero te amar No sentido de corpo e alma, esse amor me emprega Quero te amar, sim, quero te amar No sentido de corpo e alma, esse amor me emprega É a banda Capricór Eu nasci muitas pessoas, descobri meu amor Me inspirei naquele sonho que me fez um sonhador E correndo pros seus braços, novamente te encontrei Eu nasci uma paixão que pra você sempre guardei Me cantei com teu olhar, que me fez parar no tempo Você veio me mostrar o verdadeiro sentimento Você veio me mostrar o verdadeiro sentimento Quero te amar, oh, quero te amar No sentido de corpo e alma, esse amor me emprega Quero te amar, sim, quero te amar No sentido de corpo e alma, esse amor me emprega Quero te amar, quero te amar Quero te amar, oh, quero te amar No sentido de corpo e alma, esse amor me emprega Quero te amar, sim, quero te amar Decidi de... Tudo parecia um grande amor, até pensei que nunca fosse acabar De repente tudo foi desmoronando, ela deixando a vontade de me amar O meu coração já tão cansado, corria atrás do amor que tanto queria Era forte do que corria no peito, o desespero existia em minha vida Ela era tudo que eu tinha, era meu verso, minha história, minha rima Era a poesia preferida, era a estrela que brilhava em minha vida Agora minha vida é outra história, quando eu chorava e ela muito que sorria Mas o mundo gira e dá suas voltas, hoje ela chora e eu canto de alegria Hoje ela chora e eu canto de alegria Tudo parecia um grande amor, até pensei que nunca fosse acabar De repente tudo foi desmoronando, ela deixando a vontade de me amar O meu coração já tão cansado, corria atrás do amor que tanto queria Era forte do que corria no peito, só desespero existia em minha vida Tudo parecia um grande amor, tudo parecia um grande amor Tudo parecia um grande amor, até pensei que nunca fosse acabar De repente tudo foi desmoronando, ela deixando a vontade de me amar O meu coração já tão cansado, corria atrás do amor que tanto queria Era forte do que corria no peito, só desespero existia em minha vida Ela era tudo que eu tinha, era meu verso, minha história, minha rima Era a poesia preferida, era a estrela que brilhava em minha vida Agora minha vida é outra história, quando eu chorava e ela muito que sorria Mas o mundo gira e dá suas rodas, hoje ela chora e eu canto de alegria Hoje ela chora e eu canto de alegria Tudo parecia um grande amor, até pensei que nunca fosse acabar De repente tudo foi desmoronando, ela deixando a vontade de me amar O meu coração já tão cansado, corria atrás do amor que tanto queria Era forte do que corria no peito, só desespero existia em minha vida De repente tudo foi desmoronando, ela deixando a vontade de me amar O meu coração já tão cansado, corria atrás do amor que tanto queria O meu coração já tão cansado, corria atrás do amor que tanto queria Sou o teu mundo, sou o teu pensar, sou o jeito de ser, maneira do seu olhar, sou o teu amor Sou o pachão que supera dor, sou o teu amor, e se não vou te amar, menina, sou Sou o teu mundo, sou o teu pensar, sou o jeito de ser, maneira do seu olhar, sou o teu amor Sou o pachão que supera dor, sou o teu amor, e se não vou te amar, menina, sou Quero o teu desejo então, menina, meu coração se parte em dor, sem você pra me amar Sou o trato dessa paixão, não vivo na solidão, só quero amor, vem meu bem pra me amar Serei sempre um tão sincero amor, num instante, olha e louca Quero estar na sua vida, vem menina, meu amor, vem que eu quero te abraçar Serei sempre um tão sincero amor, num instante, olha e louca Quero estar na sua vida, vem menina, meu amor, vem que eu quero te abraçar Vem que eu quero te abraçar, meu amor, vem que eu quero te abraçar Sou o teu mundo, sou o teu pensar, sou o teu jeito de ser, maneira do seu olhar, sou o teu amor Sou o teu amor, sou o teu amor, sou o teu amor, sou o teu amor, vem que eu quero te abraçar Vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero te abraçar Sou escravo dessa paixão, não vivo na solidão, só quero amor, vem meu bem pra me amar Eu dei sempre um tão sincero amor, num instante ou em lugar Quero estar na sua vida, vem reina meu amor, vem que eu quero te abraçar Eu dei sempre um tão sincero amor, num instante ou em lugar Quero estar na sua vida, vem reina meu amor, vem que eu quero te abraçar Vem que eu quero te abraçar meu amor Vem que eu quero te abraçar